A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De vezes pela manhã Eu desejo ter a sensação De vencer os monstros e os papões Dos meus medos na minha audição E sem qualquer segredo vou rasgar o medo A sombra que há dentro de mim Aprender com o dia, sentir alegria E a ser feliz Vou aprender a confiar Sentir-me segura Tem mesmo um escuro Ganhar coragem Acreditar Que o sonho não vai acabar Mas com o tempo Tu vais ver Que ganhas força Também poder Vais ter coragem E aprender A confiar 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 A confiar